Música Falta de reflexão crítica sobre a ideia de cidade brasileira Nós temos uma concentração de pessoas, uma concentração de gente na cidade e de maneira geral tem muito pouca gente capacitada para lidar com os desafios de uma cidade A certa carência de uma formação, uma qualificação de profissionais e até de pensadores e acadêmicos capazes de pensar a cidade com a complexidade que elas têm hoje em dia Ter a visão do urbanista é fundamental, ter a visão do planejador de tráfego é fundamental mas ter a visão do especialista em saúde pública é fundamental ter a visão da psicologia que induz na mudança de comportamentos é fundamental ter a visão da economia em termos de calcular os impactos, as externalidades é fundamental A cidade tem que ser entendida, compreendida dentro do seu contexto histórico, cultural, econômico, político, social Não dá para você ter um ou dois iluminados que vão dizer como é que deve ser a cidade Esse curso tem a função de formar não só urbanistas, mas também pessoas interessadas em ter uma participação mais ativa da sociedade e governantes que queiram aceitar uma participação mais ativa da sociedade também Ele tem muito mais do que simplesmente uma formação para urbanistas mas é uma formação de civilidade, uma formação de um novo modelo de cidadão A coisa mais moderna e atual que tem E acho que essa diversidade traz uma riqueza, traz uma riqueza para o debate, as interpretações, as visões Os alunos eram de uma diversidade extraordinária, de formações, de origem, interesses que de certa forma refletem bem o que é a cidade mesmo Ele teve uma atividade prática que foi o reconhecimento da Brassa Contigo aqui ao INSPER, que foi muito interessante também Com a montagem desse curso, a ideia é tentar criar uma consciência nova, estruturar um pensamento onde o urbanismo é mais um campo de atividade do que uma especialização Conteúdos mais programáticos, algumas matérias de base e outras mais casos aplicados Acho que é uma forma bastante interessante de construir o diálogo e o entendimento sobre esse tema tão valioso Os professores e palestrantes também eram muito diversos Refletiram bem as várias perspectivas pelas quais a gente tem que entender a cidade E o networking muito interessante também, a gente conhece gente muito boa É resgatar um pouco de como as cidades nasceram Espaços de trocas, de experiências e possibilitar cada vez mais esses intercâmbios A pergunta que fica é, que tipo de cidade a gente está concebendo? Acho que essa é a pergunta quando a gente começa a falar e dando essa consciência Significa o que na construção de uma nova cidade? Para fazer diferente a gente precisa enxergar diferente também E essa consciência que a gente está daqui aos pouquinhos trabalhando É início de uma jornada de liderança melhor Seja como gestor público, seja como um urbanista que assessora uma cidade Seja como alguém que está também concebendo o mercado imobiliário Eu não preciso fazer só o que o mercado imobiliário quer Mas o mercado imobiliário pode ser um parceiro na concepção de uma cidade diferente E eu fico muito contente que tanto o Arte Futuro quanto o INSPER Tenho conseguido reunir bons profissionais E ao mesmo tempo um público ávido pela informação de qualidade E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti